Você estuda o conteúdo certo todos os dias e não evolui nada? Então não estude todos os dias. Como evoluir sem precisar ficar se matando, estudando contrabaixo? Vou mostrar para vocês a diferença do modo difuso para o modo focado, que é quando você está sempre focado e não relaxa, e aí você nunca vê diferença, nunca vê uma evolução rápida. Por mais que você passe horas e horas estudando, a sua evolução não é tão rápida igual a intensidade dos seus estudos. Por que isso acontece? Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você não se perder nenhum conteúdo que postamos, deixa seu like, compartilha esse vídeo, vai ajudar muita gente. Bora lá! Antes de começar o vídeo, eu vou contar um pouco sobre a minha história no contrabaixo, que faz todo sentido e tem tudo a ver. Quando eu não tinha contrabaixo, tocava contrabaixo da igreja emprestado, uma vez na semana só, estudava, na verdade, na hora do culto, né? Eu chegava na igreja meia hora antes do culto para poder treinar. Na verdade, tinha que chegar meia hora para orar. O pessoal estava orando, eu estava lá treinando, fazendo barulho. Brincadeira. Chegava bem antes da oração para poder treinar e também orar. Mas, cara, eram uns 20 minutos que eu treinava. Então, eu treinava ali e já ia orar, falar com Deus no culto e tal. E parecia que cada culto eu estava tocando melhor. E na época eu não estudava teoria, não estudava basicamente alguns desenhos de escalas, de técnicas. Mas eu evoluía. Então, cada semana eu não era o mesmo. Eu tocava bem melhor. Isso, ano 2000, 2001, por aí. Cara, quando o meu primeiro contrabaixo eu tive em 2009, cara. 2009, nove anos depois. E aí, quando eu tinha conteúdo para estudar, eu estudava bastante. E de uma semana para a outra, eu não via diferença. Então, isso desanima muita gente. Talvez você está assistindo. André, eu estudo o conteúdo certo todos os dias, três, quatro horas por dia. E não vejo diferença nenhuma. O que acontece? Existe o modo difuso e o modo focado. O que é o modo focado? É quando você está estudando o método, sua concentração. Você está ali focado para estudar. Você pega lá, escala, harmonia, tudo. Começa, coloca na sua frente, estuda, fica concentrado. Este é o modo focado. Já o modo difuso é você relaxar, jogar videogame, caminhar, meditar, ficar tranquilo, relaxado. E é quando você não está ali com o livro na sua frente. O que acontecia? Quando eu ia tocar na igreja, eu estudava pouco, mas relaxava bastante. Mas eu ainda ficava pensando, sabe, no contrabaixo. Eu ficava mentalizando. E quando eu pegava o baixo, tal, tudo fluía. Se você ficar só no modo focado, 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 cara, você não vai evoluir muitas vezes. Vai chegar uma hora que você pode evoluir, sim, vai demorar. Porque na música não é um jeito de você aprender linear, sabe? Estudei hoje escala, solos, amanhã também vou estar tocando muito melhor, no outro dia muito melhor, no outro dia muito melhor, no outro dia... Cara, virei o melhor baixista do mundo. Não é assim, sabe? A música é meio cabulosa, as coisas. Não é assim. Estudei hoje, estou melhor. Amanhã melhor. Se não fosse assim, cara, todos esses baixistas aí de 40, 50 anos aí, ia ser, né? O cara ia perfeito no baixo. E não é assim, a música é uma coisa pessoal. Cada um tem a sua evolução. Se você ficar só no modo focado e não dar tempo do seu corpo assimilar aquilo, você não vai, cara, evoluir. Você não vai. Você tem que mesclar. Você também não tem que ficar só no modo difuso. Você só é relaxado, assiste um vídeo no YouTube, um cara solando e você pensa que você vai estar solando daquele jeito e vai solar. Não é assim. Um exemplo, né? Eu vi meu irmão jogar um Donkey Kong lá na fase final, ele tentando matar o jacaré lá e não conseguia. E ele não deixava jogar porque perdia lá, não conseguia, ficava bravo, não queria... Só ele. Enquanto ele não conseguia, ele, né? E aí eu, deixa eu jogar não, e eu ficava analisando assim e tal, vendo ele não conseguir matar o chefão. E ele tentou por horas. E eu ali, né? Eu vim fazer um negócio, tomar um café, olhava ele ali. Daqui a pouco ele saiu, tinha que fazer alguma coisa. Desligou o videogame, nem para deixar ligado o videogame. E eu, mais ou menos, reparei no erro dele, mas ele estava tão focado, pulando aquelas barril que o jacaré jogava, perdendo tudo a hora. E dava para ver o erro ali. Mas ele estava tão, assim, focado que ele não conseguia, cara. E eu estava relaxado. Ele saiu, sem mentira nenhuma. Eu peguei o controle, na segunda vez, zerei. Zerei e depois... E fica salvo que está zerado, né? Mostrei. Entendeu? Eu estava relaxado, estava tranquilo. Eu estava vendo o erro. Quando você está muito focado, mecânico, eu queria solar, eu treino a menor melódica toda hora. Mas está muito mecânico, né? Por que o outro consegue... Nem tem tanta teoria que ele é baixista, mas ele consegue fluir. Por quê? Ele estuda um tanto, relaxa, escuta saxofonista, fraseado, escuta pianista. Então ele vai absorvendo, modo focado, modo difuso. É claro que você estuda oito horas por dia o conteúdo certo, você não vai ver uma evolução no outro dia. Mas é claro que você vai virar um monstro, sim. Hoje em dia eu vejo, assim, que o músico que estuda muito, muitas horas por dia, ele está estudando muitas vezes repertório e tal. Mas você consegue estudar um dia sim, um dia não, uma hora por dia e virar um monstro também no baixo. Estudando o que é certo, mas você tem que relaxar. Muitas vezes... O cara está na fila do banco, mentaliza. Onde eu estou errando? Muitas vezes você estuda tanto aquele ali, aquele shape... Que você não olha o baixo como um todo, né? Você não olha, então você fica ali mecanizado naquilo. Então você não está evoluindo, relaxa um pouco. Ah, André, eu estudo, 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 não evolui. Relaxa, vai fazer algum hobby, jogar videogame. Eu mesmo, às vezes, vou jogar videogame, tal. Depois vou lá e estudo. Às vezes você estudar meia hora por dia o que é certo. E relaxar, ouvir fraseado, ouvir groove. No outro dia, estuda mais meia hora, tal. Pega onde você tem mais dificuldade. Mais dificuldade. Começa a ver outros baixistas solando, ver onde que eles vão com os dedos. Sabe, para você pegar o time dele. Se você fica muito na teoria, só muito aquela escala. Desenha de escala, desenha de escala. E você não vê alguém na prática tocando aquilo. Você fica muito limitado. Então, usa isso. Relaxa. Vai fazer algum hobby. Não fica só preso ali. E o mais importante. Não cobre de você porque você estudou todos os dias da semana e não evoluiu. Porque a música é uma surpresa. Quando você menos vê, pá. Sabe quando você tem que tocar um solo? Aconteceu comigo. André, tira esse solo aí. Sempre mais da oficina. Meu irmão passou para mim. Né? O Adalto passou para mim, tal. Só que isso em 2001. Eu fui lá. Tocava o solo certo. Mas na hora, qualquer, na hora de tocar ao vivo lá no show que a gente foi fazer lá com a banda, né? E que tocamos essa música. Eu não absorvi aquele solo de uma forma de, sabe? Você dominar ele. Não. Eu toquei aquele ensino. Na hora, eu acho que eu errei algumas notas lá. Mas acontece com você? Depois de um mês, dois meses tocando aquilo, vendo outro baixíssimo tocar, você pega. Você começa a solar. E não solar certinho aquilo lá. Mas você consegue ter, se você quiser improvisar. Porque você fica tão livre. Você não fica robotizado. Ai, não posso errar essa nota. Não posso errar essa nota. Quando vê, errou tudo. Não, você começa a tocar porque você, aquilo já, né? Você já absorveu. E não ficou uma coisa robótica. Porque passou os dias. Você tinha que tocar naquela semana. Então, você ficou muito nervoso. Muito focado. Nem um dia na semana você relaxou. Então, na hora de tocar, você errou. Mas eu treinei aquele solo todos os dias. Cara, mas você não relaxou. Você não deixou o seu cérebro assimilar. No modo difuso, né? Então, estude sim, bastante. Não estou falando que não tem que estudar. Tem que estudar. Mas também tem que relaxar. Estudou, né? Três horas por dia. Mas relaxa depois. Esqueça um pouco, sabe? Vai escutar. Não fica só ali, sabe? Senão o seu corpo não assimila aquilo que você estudou. E uma coisa. Seu cérebro tem que assimilar aquilo que você estudou com a prática. Você quer estudar menor melódico, mas você escuta baixista que usa menor melódico? Ah, não. Eu só escuto forró, mas eu estudo menor melódica. Então, o seu cérebro não vai assimilar que a menor melódica é do forró. Você tem que estudar. Então, estuda fusion, jazz, né? Blues, muitas vezes. Eu estudo bastante blues. Os fraseados do blues. Então, pentablusa ali e tal. Então, escuta aquilo que usa o que você está estudando. Ah, eu gosto de groove. Então, escuta bastante banda que toca grooveira no baixo. Estuda um dia, escuta. Fica outro dia escutando assim, relaxado. Faz uma caminhada, né? Um hobby. Jogar um videogame, jogar um futebol. Pronto. Você vai ver que você vai evoluir. Mas não cobre de você. Ah, não evolui nada essa semana, não. Relaxa, cara. Vai viver na vida. Vai viver na vida. Quando você vê aquilo que era uma dificuldade muito grande pra você, não vai ser mais dificuldade. Aquilo que você tocava aquele solo robotizado, com medo de errar, não vai ser. Você vai tocar. Você pode parar de tocar e continuar no mesmo. Quando você está robotizado, você fez o solo. Se você perdeu uma nota, você perde o solo inteiro. Por quê? Você ali está programado naquela escadinha de solo, né? Naquela sequência. Uma nota errada, você perde tudo. Quando você entende aquilo, até o acorde que está sendo tocado, até a harmonia. E se você vai solar, você pode... Continue aí. Entendeu? Então você consegue. Mas é claro que você tem que estudar, tem que também conhecer de harmonia. Mas você estuda. Deixou as cartas na sua manga? Depois, escuta, relaxa. Você vai ver. Você vai evoluir muito mais rápido, sem se cobrar. Porque se você está sempre focado, seu cérebro está ativo ali. Está ativo. Cara, está em transe ali. Então, dê um tempo para o seu cérebro. Isso não serve só para contrabaixo. Serve até para jogo, muitas vezes, sabe? Aquele jogo meu aconteceu isso. Os caras conseguem jogar ali, mirar, muitas vezes, joguinho de tal. E você consegue jogar tão bem, mas eu jogo e não... Porque você é muito focado nos erros. Às vezes você foca mais nos erros, seu cérebro começa a errar mais. Começa a focar muito nos erros. Ah, porque eu sou ruim naquilo que eu faço. Não. Cara, vibre das primeiras coisas... Mesmo coisas pequenas que você acertou, vibre. Fica feliz. Dessa forma, seu cérebro vai gostar ali. Ele vai ter um incentivo ali. Gostou, pessoal? Cara, nosso curso não é cansativo. Nós temos curso completo de contrabaixo. Está na descrição desse vídeo. Aqui. Aula 1, aula 2, aula 3. E o que eu falo para os meus alunos? Cara, estudou a aula 1, relaxa, assimilou, teve alguma dúvida? Pode me chamar. Você, sendo meu aluno, você tem o meu acompanhamento. Estude bastante a primeira aula, antes de pular para a segunda. Não vai pulando assim. Você dominou a aula 1, pula para a 2. Aula 3, aula 4. Depois, né? E aí você vai evoluindo, cara. Uma semana, duas semanas, já tem uma grande diferença. E uma coisa importante. É claro que o iniciante, ele tem ali um salto de evolução muito maior do que o cara que já toca há 20 anos. O cara que toca há 20 anos, ele já parou de evoluir naquele salto alto. Tem isso também, né? Mas você tem que estudar o que é certo para você evoluir rápido e tocar de uma forma satisfatória. Quer seu aluno no VIP? O site dominabaixo.com.br. Curso completo de iniciante avançado. Você vai aprender ali, cara, as melhores ferramentas para você tocar, solar, gruvar, ritmos, partitura e muito mais. Tirar a música de ouvido, tocar de ouvido. Quer seu aluno no VIP? O site dominabaixo.com.br. Espero do outro lado e Deus abençoe. Tchau!